Matou e vivi Pistátua Pistátua Pistátua, Pistátua, Pistátua Matou e vivi Fui morar numa casinha Enfeitada, de capim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim, que fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada, de alecrim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma coruja Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada, de jasmin, mim Saiu de lá, 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 uma borboleta Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Enfeitada, de capim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma lagartixa Olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Enfeitada, de alecrim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma coruja Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de jasmin Saiu de lá, lá, lá uma borboleta Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Olá, querido adulto Temos um recado pra você Inscreva-se no nosso canal Que é muito legal! E ajude Mabou e Vivi a crescer Crescer, 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 crescer Mabou e Vivi Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião 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 Papagaio-louro do bico dourado Leva sua cartinha para o sapo que mora no lago Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa o recado Papagaio-louro do bico dourado Leva sua cartinha para o sapo que mora no lago Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa o recado Papagaio-louro do bico-louro 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 do bico- Estátua, estátua, estátua Pela rua abaixo vai uma formiga Uma mão no braço e a outra na barriga Pela rua abaixo vai um jacaré Uma mão no ombro e a outra no pé Pela rua abaixo vai uma abelha Uma mão na perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perdiz Uma mão na testa e a outra no nariz Pela rua abaixo vai uma formiga Uma mão no braço e a outra na barriga Pela rua abaixo vai um jacaré Uma mão no ombro e a outra no pé Pela rua abaixo vai uma abelha Uma mão na perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perdiz Uma mão na testa e a outra no nariz Pela rua abaixo vai um jacaré Uma mão na perna e a outra na orelha Uma mão na perna e a outra na orelha Uma mão na perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perna e a outra na orelha Uma mão na perna e a outra na orelha Uma mão na perna e a outra na orelha A galinha Josefina pôs um ovo em palha fina E tratou de o aquecer para o seu filho nascer O filho nasceu, cresceu e que belo galo deu Mato e Febi Rola pombinha lá no telhado Vem o pombinho, põe-se a seu lado Põe-se a seu lado muito juntinho Rola pombinha Mais o pombinho Tchau.